Era o ano de 1995, quando uma imagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, trazida de Medjugorje, começou a derramar lágrimas de sangue por nove vezes em cinco dias, do dia 2 ao dia 6 de fevereiro de 1995. Esta imagem foi dada de presente para a família de Fábio Gregori, na localidade de Pântano Junta Cevitiavec, em Roma. Tinha sido trago de Medjugorje, pelo pároco da igreja, voltando de uma peregrinação no mês de agosto. A imagem foi colocada pela família Gregori, no jardim de sua casa, em uma pequena gruta de pedras. A primeira pessoa a perceber a lacrimação foi a pequena Jéssica, com cinco anos na época, que gritou ao seu pai assustada ao ver a imagem chorando sangue. Depois a notícia espalhou-se e começou a ver pessoas de todos os lugares, para ver a imagem chorando. O bispo, sem acreditar no que estava acontecendo em sua diocese, resolveu ir à casa dos Gregori e retirar a imagem de lá, antes que a notícia se espalhasse mais e fosse pior para a igreja caso fosse apenas uma farsa. O bispo reteve a imagem em casa, e no dia 15 de março, sexta-feira santa, após celebrar a missa de 8h15 da manhã, pegou a imagem nas mãos e começou a recitar a salve rainha, quando de repente, diante de seus olhos e de muitas testemunhas que estavam presentes, entre religiosas e leigos, a imagem começou a chorar novamente lágrimas de sangue em suas mãos. Depois deste episódio, o bispo acreditou no que já acreditava, mas não queria admitir por prudência. A imagem passou por vários exames científicos e ficou comprovado a veracidade dos acontecimentos e do sangue derramado da imagem, da Rainha da Paz, em Cevite-Avecchia. Depois da imagem ter sido examinada, o bispo a colocou com a permissão da família Gregori, no interior da igreja, a paróquia de Santo Agostinho, onde a imagem permanece até hoje para a veneração de tantos fiéis que vêm de todas as partes do mundo. Já foram contatados vários milagres, curas e conversões atribuídas à imagem. Peregrinos do mundo inteiro já visitaram este santuário de oração. O bispo hoje é um grande e corajoso apóstolo que divulga estes acontecimentos. Recentemente, em uma entrevista à televisão, ele falou Eu estava muito cético no início, mas fatos sucessivos me fizeram reconsiderar e acreditar em tudo aquilo que acontecera. Nossa Senhora chorou lágrimas de sangue às portas de Roma. É uma triste mensagem. Certamente não chora por nada. Talvez ela tenha chorado pela igreja, como quando Jesus derramou lágrimas diante de Jerusalém porque não tinha conhecido o tempo de sua visita. Chorou porque novos cinédrios conjura contra Cristo e seu vigário. Chorou por causa da persistente recusa de suas mensagens de amor. Chora por tantas famílias divorciadas, por tantos filhos perdidos nas drogas e na prostituição. Nós sabemos que a humanidade corre grande perigo e Satanás quer destruí-la. Mas enquanto seu projeto de perdição da humanidade não cessar, as lágrimas da Virgem continuarão e se multiplicarão porque ela não deixará de ser mãe. E então, se servirá de tudo especialmente do coração para tocar e salvar os seus filhos que se encontram à beira da perdição. Acolhemos essas lágrimas como quentes e amorosas pulsação do coração materno que hoje como mãe nos chama incessantemente. Deixar para amanhã poder acertar de demais. Salve Maria. 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 Salve Maria.